Mais uma morte marcou a família Silva Alves, o terceiro filho, um adolescente de 17 anos, identificado como Wagner José da Silva Alves. No início da noite, ele foi morto a tiros quando passava de bicicleta pela rua Ernestina Batista, no bairro de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. A vítima, ela estaria de bicicleta. Quando leva um disparo de arma de fogo, ao tombar, ele sequenciou mais cinco disparos. No tocante, foram seis disparos. É um crime de execução característica. A polícia ainda não tem informações sobre como o crime teria acontecido. No local, impera a lei do silêncio. Por medo, moradores da localidade e parentes não repassam nenhuma informação à polícia. O que a gente sabe é que a vítima tinha envolvimento com o travo de drogas, Inclusive, há suspeitas que ele teria assassinado um irmão alguns meses atrás. E, coincidentemente, também uma irmã dele foi assassinada por volta de maio desse ano.